Com toda a pompa, nossa equipe é recebida por essa calopsita ao som do hino nacional brasileiro. Com um topete charmoso, cores diversas, essa é a calopsita, uma ave que chegou em território brasileiro na década de 70. São parentes das cacatuas e podem viver até 20 anos. O Bambito é amigo inseparável do Vitor. Ele comia na minha mão. Eu ia lá na gaiola dele quase todo dia e dava uma sementinha de girassol para ele. Ele é super seu amigo então? É, mas agora ele parou, mas deixa eu fazer carinho nele. Esse criador se dedica à criação das aves e investe na qualidade da alimentação e dos medicamentos. E esse cuidado dá resultados. Cores diversas e saúde impecável. Eu comecei há quase cinco anos atrás. Aí eu comprei no mercado ali, comprei uma, trouxe para casa. Aí minha esposa ficou, né? Falou, olha, já vem com passarinho, né? Aí depois eu comprei a fêmea, aí já veio um casal. Aí com um mês já tinha dois casais. E a família foi crescendo. E a família foi crescendo nisso tudo. E hoje eu já tenho quase 30 casais dentro de casa. As calopsitas vão se reproduzindo aqui com todos os mimos que merecem. Tem berçários, proteção e principalmente o carinho dos pais, que vão chocando os pequenos ovos. Quando nascem são meios desengonçados, peladinhos. Mas aos poucos vão adquirindo a beleza que fazem das calopsitas um animal tão especial. Os cuidados é uma boa ração, né? E dando os remédios no tempo determinado para não vir causionar as doenças, né? Porque você tem que colocar o preventivo, né? Prevenir a doença, que depois que ela vem aí não tem jeito. Que bateu uma doença pesada numa calopsita, ela não aguenta. E nem veterinário vai conseguir resolver. E até a Célia, esposa do Osvaldo e mãe do Vitor, acabou se apaixonando pela ave. Eu acho legal porque eles são muito super animados, né? Eles cantam, eles conversam com a gente. Eles têm uma interatividade muito grande. Então essa interatividade que eles têm proporciona a gente muita alegria. Esse aqui é o bombito. Ele é tão simpático que eu já consegui fazer a primeira amizade com ele. Tá quietinho aqui no meu ombro. Mas normalmente não é assim não, viu? As pessoas têm que ter paciência. Porque o Osvaldo vai adestrando, vai acalmando para ficar nesse ponto aqui, ó. Comportado e elegante. Mas antes de adquirir uma calopsita, é preciso tomar cuidado para saber exatamente como cuidar desse bichinho de estimação. A calopsita você pega ela de um criador, compra ela filhote, aí você vai levá-la para casa, vai comprar um CD, às vezes você vai cantar para ela todo dia. Ela vai aprender aquela música ali, ela aprende também aquelas várias palavras, aquela palavra que você mais fala todo dia com ela ali, jogar beijo, né? Então ela vai aprender aquilo ali. Deixa eu ver.